Hoje no Relatos de Fé eu conto a história da Maria Luíza, que aos 9 anos de idade foi diagnosticada com câncer cerebral. Isso aconteceu em outubro de 2018. No dia 1º de novembro de 2018, Maria Luíza passou por uma cirurgia muito grande. Mas apesar do desespero, toda a família se uniu em oração e pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida junto a Deus para que o milagre fosse operado na vida daquela criança. Por sugestão dos médicos que descobriram o caso da Maria Luíza, a família saiu de Maceió, onde moram, para dar continuidade ao tratamento em São Paulo. Na primeira viagem, passaram pelo Santuário Nacional, onde durante a comunhão e entre lágrimas, a Sandra, mãe da Maria Luíza, recebeu a resposta com o canto da Eucaristia. A cirurgia pela qual Maria Luíza passou era de grande risco, de mortes ou sequelas. De fato, Maria Luíza ficou alguns dias sem andar. Tinha dificuldade para escrever e pintar. Mas com fisioterapia e terapia ocupacional, Maria Luíza recuperou tudo. A cirurgia foi um sucesso e a Maria Luíza não ficou com nenhuma sequela, motivo de muita gratidão pela família, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida e de Deus na vida dessa criança. E quem nos enviou essa história foi a mãe da Maria Luíza, a Sandra Margarete Marinho, de Maceió, Alagoas. Legenda Adriana Zanotto